só vamos em sair assim o guardiã tá com time bom não pode falar nada tem maradona tá maluco rapaz tirei bolinha preta nunca só tô tirando prata tô quase zerando de bolinha prata eram cinquenta e cinco ou cinquenta e sete bolinhas práticas tô com 20 para tirar você tá jogando sabia que amanhã já acaba a próxima roleta falta tirar 120 jogadores ainda tem que formar um milhão e duzentos é muita coisa bem mais que isso aí eu tirei um bola preta naquela bolsa não mas já tirou algum jogador o que que tem você ainda tem jogador na moral você ainda tem jogador bolinha ouro eu tô cheio de prata e você tá cheio de preta também vem falar que você não tem preta não eu tenho um cara eu tô com muito um pouco cara você tem lá bola preta fala para mim eu tô com messi o ronaldinho alba meiang e só tô com 3 o ronaldinho alba meiang e só tem velocidade no resto ele é horrível e não be maiang velho não é ruim pelo menos você tem atacante você tem mais esse ronaldinho eu não tenho atacante é o único atacante que eu tenho que ter é o alexi chance ele jogava não é né ele é meio campo é mas conta como atacante que ele sempre tá passando vou falar para nada desse cara no nosso time eu não vou deixar o cara o amor tá bem linda e aí o que é bom é que eu quero que eu tô aqui deixa foi mal não você é burro cara que loucura como você é burro jogou o drone achando que era bomba não era para jogar o outro esqueci que eu achei que ele tava de banque tá ligado e o pior que eu perdi um drone da tweet por causa disso o cara os caras já estão até disputando objetivo é eu matei dois já faltava um o custo aí na tua frente né onde tá mirando ali que a caixa tem um pulso e na sua esquerda tem outro calma aí precisa entrar eu não tô indo com o drone qualquer coisa não não é tudo esquerda não não sei que tá na esquerda é é é porra é é e olha e onde é que ele tá não achei ele aqui não aí ó atrás da cama eu já matou ele aqui droga ele matou meu drone oi 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 ae oi a gente tem uma uma longe cadê o helici se reagiu foi embaixo Ah tá embaixo o cara Jorava que eu tenho p Ontem aqui Hoje eu tô indo e vai ficar com mais uma coisa não fazer de som pôr Tem um atrás da mesa do banheiro que é o Pilsen e um atrás da cama que é o... Tem drone? Tem drone? A câmera já tá à frente. O meu drone tá fudido, tá escrito. Ué, deixa o seu drone na porta aí. Oi? Dentro do banheiro ali tem. Se você for reto aí... É bom que o banheiro aí tem. Dentro do banheiro. Pega aí. Aí na porta... Ali onde você tava mirando no primeiro ali já tinha o... Tá lá dentro lá. Olha pra cima, olha pra cima. Aí tem um eco, aí tem um eco, aí tem um eco. Vou morrer aí. Não, não. Tá lá dentro. Tão uma coisa dentro. Tão uma coisa dentro. Tão uma coisa dentro. Tão uma coisa dentro da banheira lá. Sai, viu? Bota a cara e morro. Ele tá tudo na direita. Ele pariu, velho. Tá atrás da mesa. Ah, ele tava lá embaixo. Tá lá embaixo? Vou falar tudo na direita. Eu olhei toda a direita. Mas ele tava lá atrás ainda, pô. Vamo lá. Que pariu, banda de camper do inferno, viu? O que te deu foi é, que senão eu... Pô, eu tô treinando a câmera não, velho. Mano, eu quero uma mulher, velho. Eu quero uma mulher que eu não aguento mais jogar com esses homens aí, velho. Tem muita diferença não, mano. Tem muita diferença não, né? Tem diferença, né? Depende do operador, cara. Não, velho. Vou alcançar ele car de Eger, de multi... Ah, o cara vai cair no E. É, todo mundo tem caveira. Não tem caveira. Caveira é feia, vai ver, né? Eu nem vou feio, então. Não é feia pra caralho? Deixa eu ver. Hum? Oi. É feia mesmo. Puta de parênteses. Quem é que tá de mute? É o cara? Mute? Eu. 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 Ô, Wellington, bota nas paredes reforçadas. Ok. Errou. Baixa. Isso. Só na que não tiver bench. Não tiver bench. Eu. 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 já coloquei uma marmita ai. Não tem, velho. Eu, só um topo. Ah, eu já coloquei. O cara deve ter destruido. Não. Eu já coloquei. O drone aqui não entra, se o drone entrar aqui vai parar na porta deles. Vixe, a idade já tava deixando. Onde? Qual o lado que você morreu bandit? Tô em cima. Tô em cima aí, pra tirar no tempo. Vem, vem em cima, vem o objetivo mesmo. Eu tava ali porque tava cobrindo ali os parques. Porque essa parede é isso na quebra. Ô, Naruto, tem um drone lá embaixo da toandura. Não, ali a gente tá me humilhando mesmo. Embaixo, esquerda. Eu acho que tava porra, eu não vou ver, mano. Não, 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 não. Eu tenho que ver o cara, você vai ficar lá pra mim ver drone, louco. O que você vê? Fica só pra tu com a caixa de cabelo. Ali, ó, vem do lado da porta. Ah, não, é um brote. Não, você é burro, cara, que loucura. Caralho, burro. Puta que pariu. Não, tá igualzinho o drone aqui na minha. E morreu. Ah, velho, eu já tava mirado. É mesmo, é? Lá de cima, porra. Vacilei demais. Mas os caras tem mais vantagens. A na dele é melhor. Da onde eu tô? Lá da Clara Boy. Nem tenta, nem vai. Filso tá miradão lá. Cadê a Ana? É? Obrigado. Vou passar do trânsito. Não, não vai. Caramba. Tá com o carro aí. Ah, velho. Cato que você guarda, pode ser, por favor. Boa garoto, é assim que é boa. Caraca, ela tá destruindo. Zero mais zero, zero, zero. What? What the fuck? Vai roca Mariana, vai roca. Pelo menos sai do colchão, pede. Mariana é o ultimo. Nossa, um barra dois, cara. Câmera também que o cara colocou. O que é que esse maluco tá fazendo? Destruiu tudo. Aham. Destruiu tudo, louco. Aham. Ah, merda, sou muito lento pra chegar nessa porra agora. Só você, o cara também tá do lado de fora ao invés do cara tá lá protegendo. Rápido, maluco, entra. Esquerda, direita, direita. Acabou, acabou, ela vai matar o dois. Já era. Nossa. Pô, o maluco deu molinho, velho. Ele ficou um tempão parado lá fora sem fazer nada. Pô, o maluco deu pra expulsar esse cara, na moral. Ó. Ah, tu voltaste aí. Agora eu vou te ver. Caralho, pegando tudo. Cê quer ir de Twitch? Ah, vai de Twitch, pô. Pode ir, pode ir. Vai, vai lá de Twitch. Vai de Twitch. Ah. Vamos dar o chidão pra dar, mano. Vou pegar a cebola e amassar a maninha. Tem até Metal Slug, mano. Lembra de Metal Slug da época do Flipper. Olha, que pena, cara. Então, eu vou colocar também Play 1. Vou trazer uma série de Play 1, hein? Vamos ver. Pius, ó. Pius subiu, hein? Ele vai fazer um pula curata. Ah, não tem 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 um pula curata. Pô, time, nem Bendy te tem, cara. Mas o Jäger não me deixa em paz. O Jäger tem como cação com o fulgapu. É verdade. Vou lá que dá pra ganhar. Aqui. Oh, Wellington. Cuidado pra ele sozinho, hein? Tomar um marote. Show. Como é que tá aí, Wellington? Corre, Wellington. Corre, que os caras já tão matando todo mundo. O cara do meu próprio time me matou. Esse é o tal do mula. Esse retardado aqui, ó. Caraca. Escolha ele aí, mano. Escolha. Eu já pedi pra escolher. Colocaram. Eu já pedi, cara. Não vai passar, não. Eu não pedi uma vez aqui. Ninguém viu. É que ninguém viu. Só botar que ninguém manda embora. Matou o Diego. Bota o Diego. Bota o Diego. Bota o Diego. Eu não sei botar o Diego não. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Vamos dar TK, né? Vamos dar TK aqui. Deixa eu dar TK uma vez, viu, imbecil. Denunciar por comportamento suspeito, né? Hum, não. Ele vai dar TK. Pô, então pra que tem essa opção? Tem essa opção? É quando o cara te mata de uma forma que você acha que foi usando hack ou glitch ou tal. Algulha é do TK nele, viu? Todo mundo. Cada um dá um TK. Ele vai ficar morto. Você vai achar ele primeiro. Cadê ele? Não, cara. O cara tá de... Doc. Doc. Tava. O cara tá de Doc. Ah, esse aqui não tem silenciador, ele não vai falar. Vocês? O cara acabou de mandar mensagem falando que foi mal. Coitado. Quem matou o cara? Pede desculpa lá, velho. O maluco não fez por querer. É só tudo maluco. Eu tô brincando com esse negócio que assim... Eu vou ficar brincando até o fim. Vixe, eu sou um bichão. Ele falou que tacou uma granada na porta pro Pius. Dois. Aí, cara. Estou falando se vocês reforçaram. Olha, 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 olha! 3 bolas queiram de uma vez. Aí sim. Por que não dá pra reforçar outra? Eu tô tomando. O que você tirou em mim? Eu também. eu tô quase também, quase também aqui no do Capitão caraca, não tem um lugar pra ficar aqui, cara não tem um lugar pra ficar faltou um reforço ali agora ele tá de recruta não, tô de mudo não, mas é recruta caraca não, é dó aqui, pô, não é? ah não, sou recruta mesmo, velho e eu ajeito é um Capitão, só pra avisar, o Capitão tomou muita bala nossa, mal bom, só bater na linha da bolinha aqui, ó ah, isso aqui, ela foi do jeito cuidado aí, se essa parede, deixa eu ver se você para ah, tu quebrou aqui a portinha ali, pô? sim, eu quero, porque quando se eles forem dar uma facada, vai quebrada pra matar logo mas eu tô brincando aqui, esses caras os caras acabaram na eleição ai ai, mataram eu nem brincava mais que os caras me mataram o cara, ele tava em cima em cima no nosso ou, no arpel cadê o Kakashi inteiro de curso? nossa o Kakashi, dá a volta dá a volta onde eles estão na sala dá a volta neles também dá a volta no recruta aqui, velho não, vai ter o Capitão no arpel, ó Capitão sem vida, cara não é preciso matar ele ai, bana ai, bana ela tá aqui comigo, se ela passar eu matava tá ridículo matou? oxe matou? matou? matou, ai? tem que esperar isso tem que esperar isso então ela copiou minhas técnicas, então toma vendo o pai, não, cara toma vendo o pai sai daí, velho sai daí, velho ai, mano ai, molequeada uma puta talvez eu não brinca, gente de pingolão tá vendo? vai lá lá em cima é sinuca não dá, mano não dá, mano não dá eles tavam tinha um de cada lado se eu me levantasse, ia tomar da Ibana e se eu fosse pro outro lado, ia tomar do Capitão tomou eles no... nossa essa rodada foi muito ruim é, jogaram bem, velho eu matei a gente, eu lutei pelo menos não dá